Restituição com drone em assentamentos precários da Secretaria Municipal de Habitação Nós somos da Secretaria da Habitação, nosso projeto de restituição com drone em assentamentos precários. Como todo mundo sabe, os drones hoje em dia possuem muito mais eficiência tecnológica, com muito maior qualidade e precisão do que há alguns anos, se tornando uma boa opção em termos de custo-benefício para a obtenção de imagens aéreas. A questão era como fazer essa tecnologia funcionar para as áreas de favelas e enlachamentos regulares, que tem uma malha urbana super complexa e ao mesmo tempo que esse produto atendem-se nossas necessidades da Secretaria para a urbanização e regularização fundiária. Então a SEAB resolveu fazer um piloto para o levantamento planilatimétrico do Jardim Colombo junto com uma equipe de fotogrametria especializada para garantir que a tecnologia funcionasse e que a experiência pudesse ser replicada em outras áreas da cidade. Então esse é o nosso projeto, que além das vantagens econômicas e de um prazo mais curto, já que é muito mais fácil voar controle do que com uma aeronave. Agora a gente tem também a Novento Pontos, que abre novas perspectivas de análise, de banco de dados e mesmo de pesquisa e ainda inaugura o começo da adoção do BIM na SEAB. Música Música